Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino e bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Vocês estão vendo aí no título chamado Dica Rápida 01. Isso significa que eu resolvi a partir de hoje também postar tutoriais rápidos, bastante rápidos, sobre algumas ferramentas, sobre alguns macetes, algumas dicas, né? Bem rapidinhas para você poder aí melhorar a sua produção, melhorar a sua criatividade. Hoje o assunto vai ser Track Mat. Eu já mostrei mais ou menos como é que funciona em outros tutoriais, mas eu resolvi criar esse tutorial aqui focando só o Track Mat, porque se alguém quiser buscar futuramente, alguém que não saiba, vai achar lá o título Track Mat, aí vai direto nesse vídeo para entender melhor como é que funciona. Nós temos aqui dois layers, o layer de texto e shape, né? Esse aqui, pássaros fedorentos. E nós temos um vídeo aqui atrás que é o Wild Life, que vem junto aí com o Windows 7. Você vê que esse layer aqui, opa, você vê que esse layer aqui, ele possui a parte opaca, que são aqui os shapes e o texto, e o resto aqui é transparente, beleza? Isso significa que nós temos duas informações, o que é opaco e o que é transparente. Estas são as informações que contém o canal Alpha. Então, quando você, por exemplo, renderiza um vídeo com RGB mais Alpha, esse canal Alpha nada mais é do que as informações, é um canal que informa o que é opaco e o que é transparente naquela parada. Então, beleza. Tendo entendido mais ou menos isso, você se pergunta, pô, Brada, eu quero fazer com que um vídeo apareça através das partes opacas, né? Eu quero fazer com que o vídeo preencha a parte opaca e o resto fique transparente. Para isso, a gente vai utilizar o Track Matte. Se você vier aqui, ó, no Wild Life, clicar no Track Matte, você vai ver que existe a opção de Alpha Matte, entre aspas, texto pássaros. Esse layer aqui vai ter como Alpha Matte o layer de cima, que é chamado texto pássaros. O layer de baixo é chamado de Fill Layer, ou seja, layer de preenchimento. Então, se a gente colocar esse Alpha Matte, o layer de baixo vai preencher a parte opaca dos layers de cima e o resto vai ficar transparente. Você vê aqui, ó, vou dar uma renderizada. Você vê aqui, tudo que é opaco, ó, eu fiz uma composição, na verdade, que pode ser um vídeo renderizado com Alpha, enfim, como eu expliquei. Você vê que eu fiz uma movimentação com branco num fundo transparente e quando eu apliquei no Track Matte o Alpha Matte, o layer preencheu tudo que é opaco do layer de cima. Simples, né? E aí você pensa, porra, Pedro, o que é esse Alpha Inverted Matte? O Alpha Inverted Matte é o mesmo efeito, só que ele vai inverter esse efeito, como a própria palavra já diz, ó, Inverted. Tudo que for opaco vai ser transparente e tudo que não for opaco vai ser preenchido pelo vídeo. Simples, né? Olha lá, ó. Tranquilão. Você vê que isso aqui não tá branco. Se eu tirar, por exemplo, o Background e clicar aqui nesse ícone aqui chamado Toggle Transparency Grid, você vai ver que agora ele tá transparente. Então você pode até botar um outro vídeo atrás, pode botar uma série de coisas atrás porque agora tá transparente. Você vê que dá pra fazer bastante coisa. Beleza, eu acho que a parte de Alpha Matte já foi. Vamos agora demonstrar o Luma Matte. O Luma Matte é a mesma coisa que o Alpha Matte, só que a diferença é que ele não vai utilizar como informação o canal de transparência, o canal opaco em cima de uma transparência. Ele vai se basear na luminância, por isso que se chama Luma Matte, Luma de luminância. Então, nesse caso, o que for opaco é branco e o que for transparente é preto. Essas são as informações, beleza? Então, se você, por exemplo, eu tô com esse vídeo aqui, que são as tintas caindo, né? Se eu vier aqui no Wild Life e botar Luma Matte, o que vai acontecer? Ele vai preencher tudo que é branco. A diferença é que no Alpha Matte ele preenche tudo que é opaco. Aqui ele lê como opaco tudo que é branco. E o tudo que é preto fica transparente. Simples, né? E o Luma Inverted Matte é a mesma coisa, só que ele vai inverter os efeitos. Tudo que é branco vai ficar transparente. E tudo que é preto vai ser preenchido por esse layer de baixo. Então, eu vou deixar aqui no Luma Matte e vamos ver como é que fica. Se ligou? Bem, então é basicamente isso. Aqui é uma dica rápida, não vou me estender muito. Eu espero que vocês tenham entendido. Se eu falei muito rápido, se vocês não entenderam, é só voltar o vídeo. Eu expliquei exatamente como funciona. Não tem mistério. Você pode fazer isso com fotos, você pode fazer isso com imagem, você pode fazer isso com vídeo. Enfim, você pode fazer muita coisa aqui, tá bom? Não esqueça aí de curtir o vídeo, de se inscrever. Entra lá no facebook.com.br Pedro Aquino FX. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa das dicas rápidas. E é isso aí. Aqui é o Pedro Aquino e até a próxima.